Seguindo, então, agora, para que funcione também, a gente tem que verificar os nossos campos, né, de senha, que é a senha atual, a senha 9 e a confirmação. Então, a gente tem que verificar isso aí, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar no if, tá? If o quê? Então, a gente colocou atual, se eu não me engano, isto mesmo, ponto equals, tá? Se for equals o quê? Vazio, a gente pode colocar aqui ele para dar uma mensagem. Então, não tem como a gente validar nada se tiver vazio. Então, é muito importante isso aí. Então, a gente abre chaves aqui e vamos pôr aqui, podemos colocar um J option, pen, que é a mensagem. Eu vou colocar aqui um ponto show, show message, tá? Dialog. E aqui a gente vai colocar, então, ele para mostrar aí uma mensagem para o usuário. Podemos colocar o quê? Vamos aqui por, como é ali a senha atual, podemos colocar assim. Se tiver vazio, então, vamos colocar assim, favor, eu não sou muito legal de mensagem. Favor inserir o quê? É a senha atual, não é isto? Porque ele tem que inserir essa senha atual para ele poder digitar uma nova e fazer a mudança aí, né? Então, se o campo tiver vazio, favor, inserir a senha atual, que é a que ele quer trocar, certo? E podemos colocar aqui o nosso txt atual, não é isto? Ponto, ponto o quê? Request para ele fazer o set foco lá, tá? Então, podemos colocar desta forma, request focos, ou seja, podemos colocar focos no Windows. Então, aqui também temos aqui, in Windows, vamos puxar ele aqui, isto aí. Perfeito. E depois de ter feito isso aí, também vamos abandonar o código aqui, ou seja, entre outras palavras, ele vai sair e vai parar aqui, tá bem? Então, aqui já está a verificação se estiver vazio, certo, pessoal? Então, fazendo aqui também para a próxima, que é a nova, né? A gente não pode deixar aqui o usuário e faça qualquer coisa dentro do nosso projeto, né? Então, é legal aqui que, então, a nossa nova, certo? Que é a senha nova, se for igual vazio o campo lá. Vamos dizer aqui para ele fazer, é digitar lá algo. Não inserir, vamos colocar digitar. Então, favor digitar uma senha nova, não é isto? E aqui também, favor digitar a senha atual. Então, vou dar um CTRL-C aqui e vou colocar aqui para ficar melhor. Favor digitar a senha nova, favor digitar uma, ou seja, a senha atual, senha nova. E ele vai fazer o foco na nossa TXT nova, se eu não me engano, que a gente colocou isto mesmo. Pronto, e a mesma coisa, vamos fazer para a confirmação. Eu já tenho aqui, que eu copiei de cima, só vou dar um CTRL-V aqui, ou seja, eu estou boiando, porque eu copiei ali. Vamos dar um CTRL-V. Então, aqui é a confirmação, não é isto? Pronto, é, vamos ver aqui, isto, confirmação. É, então, aqui vai ser favor, é, digitar uma confirmação, tá? Então, podemos pôr, é, confirmação de senha, isto aí. Tá bom aí, ele vai fazer o TXT, o quê? Confirmação, pronto. Tá bacana aí, sempre salvando. Então, a gente já fez as três verificações aqui. Se a minha senha atual tiver vazio, meu campo, favor digitar a senha atual. Se a nova lá, favor digitar uma senha nova, e assim com uma confirmação. Então, tá perfeito aí. Eu acho que é só isto aí mesmo, a gente fez aqui da atual, tá? A nova, a gente tem que fazer aqui também uma aqui, que se a minha senha atual for diferente do que a senha, ou seja, em outras palavras, se a minha senha atual, né, foi diferente com a senha que eu tiver logado no sistema, então, ele também dá um pau aí, ele dá uma mensagem para o usuário. É muito importante, segurança no sistema em primeiro lugar. Então, eu vou copiar este aqui, que já está aqui, e vou vir abaixo aqui, ó, e é muito simples aí. Vamos fazer o seguinte, então, Então, se minha senha atual ponto equals for diferente, aqui é um ponto de interrogação, certo? Então, eu estou dizendo se ela for diferente do que, qual é a variável que está aqui recebendo a nossa senha. Coloquei como senha, não é? Então, vamos passar aqui, ó, é, aqui, então, se a minha senha atual for diferente que a senha que eu tiver logado no sistema, então, ele faz o que? Então, podemos colocar aqui, é, podemos colocar uma mensagem bacana aqui. Então, podemos colocar assim, a senha não corresponde com a senha do usuário, do usuário. Está aí, bacana, perfeito aí. É, então, ele vai fazer aqui o que? Ele vai jogar lá para a nossa, é, TXT atual, que fica bacana aí, certo? Perfeito, perfeito, ah, tá aí, eu também aqui que lembrei agora, para terminar esse vídeo, é legal também que se a gente colocar aqui, se a senha nova, quando eu estiver mudando, também foi diferente do que a confirmação, porque quando eu estou mudando ali, a minha senha atual tem que ser igual à confirmação, não é isso? Ou seja, a nova tem que ser igual à confirmação, para ele poder aceitar, né? Então, se for diferente, que também, é, dá um tapa aí no usuário, né? Então, vamos lá. Aqui, podemos só mudar aqui, então, é nova, não é isso? Pronto. For diferente que o que? A nossa confirmação, não é isso, então, que dei aí a mensagem para o usuário. Então, podemos colocar, é, assim, a senha e, é, a senha e a confirmação não são iguais. Isso aí, coloca qualquer uma, tá, pessoal? Eu não sou muito legal em mensagem, então, é, aqui ele joga lá para o nosso TXT nova, né? Que é legal aí, que ele redigita aí a senha nova e a confirmação, é, fica legal, então, salvando. E eu vou terminando esse vídeo aqui e volto com outro para a gente continuar. Um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!